Essa função aqui, ela é importante para o programa. Por quê? Porque no microcontrolador, quando você recebe muita informação, a função da serial dá um erro. Que é como se fosse um avalanche de informação que você está recebendo e isso começa a interferir no seu processamento do microcontrolador. Então, baseado nisso, ela dá um erro e ela para de ler a serial. Então, esse valor, ele foi ajustado, no meu caso, e ele vai variar de processador para processador, para parar de dar o erro. Essa função, ela teoricamente teria que ser dois segundos. Mas, cara, ela não é. Aqui, no meu caso, também acho que depende do processador que você tem. Ela está com milissegundos e aí eu repito ela lá. E essa repetição que eu fiz foi exatamente só para que eu parasse de ver o erro no microcontrolador. CLS, limpar a tela. Isso aqui, cara, é porque eu sou beginner em C, entendeu? Eu já vi que os caras que gostam mesmo de C não gostam das funções System porque elas são lentas e tudo mais. Mas, para mim, não faz diferença as aplicações que eu faço. Bom, então, recebemos a mensagem, atualizamos os vetores, mostramos na tela, agora sim, vamos lá. Eu envio uma mensagem para a serial e depois eu recebo. Por que eu envio primeiro? Porque lá no meu microcontrolador eu projetei ele para, se ele receber uma informação, ele envia a outra. Então, ele não vai enviar nada se ele não receber uma. E é isso que ele está fazendo aqui. A função é muito simples, ela abre a serial com o número da porta e a velocidade que você quer de comunicação. A mensagem, a sua string carregada com o valor, você manda para lá, ela pode ser, ela varia o tamanho dela, não importa. E se dá um erro, ela mostra para você que deu um erro, não conseguiu abrir a porta por algum motivo. O recebimento de dado é a mesma coisa, ele abre a serial, ele vem aqui, bota a velocidade da comunicação, joga tudo que você recebeu para essa variável buffer. E aqui embaixo, eu vou verificar se buffer, porque eu inicializei buffer lá em cima. Então, se ela não está zerada, é sinal de que eu recebi alguma coisa. Então, ele entra aqui se ela não estiver zerada e copia para status. Status é a string que eu vou começar a trabalhar os dados que eu recebi no programa. E por que eu faço isso aqui? Por que por algum motivo, se você perde a comunicação, ele não vai atualizar o buffer. E aí não vai vir lixo para você aqui e você não vai atrapalhar os dados que você está recebendo. Esse for, ele pode ser desprezado, aqui ele está com uma repetição só. E ele estava num princípio de desenvolvimento, resolvendo os problemas que tinham aparecido, não é necessário mais e eu esqueci de tirar. Agora, aqui começa o tratamento das variáveis. Então, status, a string de recebimento, ela já está carregada. Então, eu vou entrar no meu for, procurando pelos dados. E esse for vai procurar quantos dados existirem no status. Então, aqui não importa o tamanho da quantidade de dados que você está enviando. E ele vai procurar o que? Ele vai procurar pelo início do arquivo. Ele vai procurar pelo início do arquivo. E pelo início da informação. Uma vez que ele achou isso dentro, ele sabe que os outros bits serão digitais. E aí, eu já estou carregando os meus bits digitais aqui. Porque a informação começa com isso. A palavra começa com isso. E nesse caso aqui, se vocês verem no exemplo, é uma coisa recorrente que eu até não consegui resolver. Não, nesse caso aqui até que não. Geralmente, o primeiro bit vem errado. A primeira informação vem errada. E aí, ele se perde. Então, para não se perder, eu fiz isso. Para o programa não se perder, eu fiz isso. Beleza, carregou os bits aqui dentro. E aqui, se você quiser adicionar mais bits lá, como eu estou usando só 8, você colocaria o restante aqui embaixo. Então, ele está pegando lá da palavra e carregando no digital que eu vou usar aqui dentro. Isso aqui são funções que estão sendo usadas. Agora, finalizou aqui, ele entra para a parte analógica. Isso aqui são funções que eu estou usando para controlar os valores analógicos. Então, também, ele entra aqui. Ele vai procurar o seguinte. Começou bit, né? Onde acaba a informação que é bit? A informação que é digital acaba onde eu encontro o arroba. Encontrando o arroba lá dentro do meu vetor, eu sei que o próximo dado é analógico. E os analógicos são separados por asterisco. Então, eu tenho arroba, o primeiro dado. Aí, depois, eu vou ter... Vamos lá, aqui. Eu tenho arroba, o primeiro dado analógico, asterisco, dizendo que acabou o primeiro dado. E como aqui eu não tenho mais, ele botou asterisco, asterisco, até o fim do arquivo. Se eu tivesse um, estaria entre esses dois asteriscos aqui. E é o que está sendo usado pelo programa para descobrir quem é o dado. Então, ele procura onde está o asterisco. Assim que ele procurou, ele vai entrar num for. Vai falar assim, olha, dentro desse for, você vai começar na primeira posição depois do arroba. Tá? Primeira posição depois do arroba. Então, eu verifico se aquela posição realmente é o arroba. Porque, caso não seja, teria um erro aí na palavra. Então, aquela posição é arroba. Assim, na posição arroba, eu vou entrar e vou dentro de um segundo for, tá? Não, dentro do... É, o primeiro for, depois que eu procurei a palavra, exato. Eu entrei aqui e eu tenho a função, que é arroba. Dentro dessa função, agora aqui eu entro. E vou atualizar o primeiro dado. E ele vai atualizando de milhar, centena, dezena, unidade. Então, aqui ele vai verificar o seguinte. Depois do arroba, eu tenho dado? Se for diferente do asterisco, quer dizer, tem um dado lá. Então, e isso quer dizer o seguinte, é o primeiro valor analógico. Então, ele vai carregando. E isso vai somando o seguinte. O primeiro, por exemplo, é centena. Então, ele carregou a centena. Aí o segundo, dezena. Carregou a dezena. Unidade. E aí, o próximo dado que ele vai receber é um asterisco. E aí, então, ele vai entrar aqui e vai vir para o segundo if, que é, ou seja, acabou o valor analógico. Acabou o valor analógico, porque eu encontrei esse cara e eu ainda estou no analógico 1. Então, ele faz o quê? Ele finaliza o vetor. Ele zera a componente que navega na string local aqui do programa e ele passa para a primeira variável e ele tem isso aqui. Isso aqui é por quê? Quando ele fez essas três funções, eu tenho asterisco, eu tenho agora esse cara valendo 1. E aí, se eu não tenho esse cara aqui, o que acontece? Ele vem para a segunda variável, mas ele ainda não incrementou i. Então, ele entra na saída da segunda variável, que é verdadeira para ele, porque ele teria isso. Está valendo 1, então ele entra de novo. Então, a questão desse dentro quer dizer o seguinte. Ele fez, ele leu o primeiro valor analógico, o primeiro valor analógico finalizou, mas a gente tem que incrementar i. O i não foi incrementado ainda, é isso que esse dentro 1 está querendo dizer. Tem que incrementar o i para fazer qualquer outra verificação. Ele sai, aí ele entra lá, vai atualizar a segunda, terceira, quarta, quantas mais a gente colocar. Uma vez encontrado o fim do arquivo, ele joga o limite do for e sai para de verificar. E aí, ele repete o programa. E aqui para baixo é toda a parte da serial que faz a serial funcionar. A gente não precisa saber o que é que ela funciona. Lembrando que essa é uma maneira muito simples de fazer. Se você não tem o Visual Basic ou o Visual C, é muito melhor fazer lá. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tive problema para registrar a DLL, que habilita essa função de comunicação serial dentro do VBA. Então, eu preferi usar o C para fazer isso. Mas, dentro do VBA, é muito mais simples, cara, você trabalhar com a serial. O C, imagina, isso aqui, cara, é muito complexo para você desenvolver. Quando você vai trabalhar no VBA, isso aqui você não precisa mexer, isso aqui é transparente para o usuário. E você vai ter só uma interface que é tipo essa aqui, que é a porta, a velocidade, se você quer paridade ou não. Então, dentro do VBA é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais bonito, é muito mais dinâmico de mexer. Então, mas se você também tiver um problema para fazer isso aí no VBA, você pode usar o console para se divertir um pouco e depois tentar mudar isso aqui para fazer de alguma forma esse programa em si comunicar com o VBA. Bom, pessoal, é isso. Esse é o programa que está rodando no computador para ler o microcontrolador. E no próximo vídeo eu mostro para vocês o que tem dentro do microcontrolador. Falou, galera!